Jogo, sigo apoiando, porco E mais um ano, estou contigo Pra te ver ser campeão É verde e branco, minha bandeira, porco Vamos pra cima, ó meu Palmeiras Hoje temos que ganhar E todo jogo, sigo apoiando, porco E mais um ano, estou contigo Pra te ver ser campeão Aê, essa é boa, legal Essa todo mundo sabe a origem, né? Boa Essa foi a terceira Mais voltada aí Parabéns, Tainá, Francine, Nua e Oliveira Obrigado aí Pela sua criatividade Homenageada aí Desculpa pessoal, desculpa Mas eu me empolgo, vou dizer o que? Me empolgo Tem jeito Vamos pro segundo aqui Você é o homem do ritmo Você é o homem do ritmo Fezinho melodia É esse aqui Calma, calma Muita calma Desculpa Desculpa Tem que colocar mais longe É que Eu canto no sol sustenido Desculpa que eu canto no sol sustenido Com sétima Lá menor Pessoal aqui tá cantando lá menor Esses jurados aí estão muito críticos Nossa senhora Muito críticos Vamos aí Segunda A segunda Calma aí, calma aí Primeiro deixa eu falar o nome da pessoa, né? É verdade É a segunda é do Renan Brunelli Pilão O famoso Ciri Ciri da Zona Leste Ciri da Zona Leste Renan Brunelli Pilão Vambora aí Trida Libertadores Des Brasileirão E todos somos um avante Meu verdão Eu vou te apoiar Não importa onde for Com o palestra Eu vou tá lá És minha paixão Daria minha vida Para você ser Campeão Trida Libertadores Des Brasileirão E todos somos um avante Meu verdão Eu vou te apoiar Não importa onde for Com o palestra Eu vou tá lá És minha paixão Daria minha vida Para você ser Campeão Trida Libertadores Des Brasileirão E todos somos um avante Meu verdão Eu vou te apoiar Não importa onde for Com o palestra Eu vou tá lá És minha paixão Daria minha vida Para você ser Campeão Trida Libertadores Des Brasileirão E todos somos um avante Meu verdão Eu vou te apoiar Não importa onde for Com o palestra Eu vou tá lá És minha paixão Daria minha vida Pra você ser Campeão Trida Libertadores Des Brasileirão E todos somos um avante Meu verdão Só nós Vamos aí Eu vou te apoiar Não importa onde for Com o palestra Eu vou tá lá És minha paixão Daria minha vida Daria minha vida Pra você ser Campeão Trida Libertadores Trida Libertadores Des Brasileirão E todos somos um avante Meu verdão Eu vou te apoiar Não importa onde for Com o palestra Eu vou tá lá És minha paixão Daria minha vida Pra você ser Campeão Trida Libertadores Des Brasileirão E todos somos um avante Meu verdão Boa Essa aí é Segunda Essa é a vice campeã Valeu Renan Brunelli Pilão Vulgo qual é o nome dele? O apelido? Siri Siri da Dona Leste Bora Vamos até o Vencedora Essa é mais fácil Peraí Que? A terceira Era a segunda A quarta Então Vamos lá Aí é gosto É gosto E assim Aqui teve vários debates A minha primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Colocação Foi uma Do Japa Foi outra Do Vinicius Foi outro Do Fezinho Foi outro Do Pato Foi outro E assim foi Não teve um assim É uma música Ou outra Que teve um consenso Exato Teve música Que Não Essa tem que ficar Entre as três Mas eu queria Que fosse a terceira Aí a pessoa Essa é a segunda Ou vice-versa Então é gosto É gosto Mas a gente tinha que definir E também Ir no critério De curta Se estiver perdendo Alguma situação Procuramos alguma Tentar ser um pouco mais justo Nessa situação Mas aí é gosto Lógico que vai Primeiro, segundo, terceiro colocado Muita gente aí vai Achar que O terceiro Deveria ser o primeiro Primeiro, terceiro Segundo O primeiro O segundo Nem nas três Deveria estar Aí é opinião Entendeu? Todas as seis Todas as seis São música boa Pra levar pra arquibancada Por isso que a gente Tá passando pra vocês Não só três músicas Como mais seis músicas Na verdade seis músicas Porque são As seis são boas Agora A ordem De primeiro, segundo, terceiro Aí vai de cada um Aqui nós tínhamos que definir Definimos desse jeito Você entendeu? Mas as seis Vão pra Pra arquibancada E parabéns a todos Que teve a criatividade E fazer E a pessoa que vai ditar O ritmo na arquibancada Né, Jorge? Às vezes A pessoa gostou de uma música É essa daí que vai tocar De verdade na arquibancada Exato Ó, a terceira Pra mim era campeã A terceira Pra mim era campeã Mas muitos aqui Achou que não Na hora que começou a bater É que aqui Às vezes tá Um pouco Né, rústico Mas aí a gente ouvindo Batendo ali Aí a terceira já caiu um pouco Né, que era a minha primeira Virou terceira Né, então assim Mas aí é gosto É coisa Todas vão estar na arquibancada Porque merecem Porque foram muito boas Essas seis músicas aí Não que as outras não foram Mas De mais de mil músicas Que a gente recebeu É, a gente teve que escolher Tem que escolher três E na verdade Tamo escolhendo seis Né Tá aí Ah, ó Eu vou fazer o seguinte Mano, ó É A As outras três A quarta Quinta e sexta Né Pode vir aqui na loja Tem um Se apresentar aqui pro gordinho Pra as meninas aqui Ganha Duzentos reais de compras Aqui na loja aí Ô, louco A quarta Abriu o coração Presidente, abriu o coração É Deu, então vamos É Abriu o coração De alguma maneira Eles também merecem Aí alguma coisa aí Pela criatividade Porque as músicas foram boas Vamos à primeira Não A mais esperada Não, dá pra ir A primeira dá pra ir Dez minutos dá, dá Dá pra cantar quatro vezes Cinco, dez vezes Não É Assim, ó Só pra Calma aí Só pra A primeira Né A gente usou bem o critério Do que o O Abel pediu Uma música bem Curtinha Entendeu Curta Em momento Que o Palmeiras Tá perdendo Entendeu Então assim Não só a primeira Como a segunda A gente tentou usar Muito esse critério Tá Então pra muitos A primeira Não pode não ter sido a campeã Ou a terceira Que merecia Ou a segunda Eu pra mim A terceira merecia Meu voto foi a terceira Pra ser campeã Mas É Sucesso total Na arquibancada É Ah E o Palmeiras Né Largo tudo Só para te ver Então Tem história Já tem história De músicas boas Que foram pra arquibancada E faz sucesso até hoje E espero que essa Também Né Curta da maneira Que foi pedido Pelo Abel Aí Então Vambora Vambora É A maioria Achou essa aí Bora Bora Tamo junto Tuigo Amorim De Melo Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutem sem parar Vamos pra cima Porco Taudo 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 Obrigado.